O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de brasileiros que tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vamos ver os números exatos aqui no telão. Foram distribuídas aí 184 milhões 419 mil 650 doses de vacinas até agora. Foram aplicadas 142 milhões 559 mil 470 doses de vacinas. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 101 milhões 44 mil 27 e o número de brasileiros que tomaram aí as duas doses da vacina ou dose única é de 41 milhões 515 mil 443.